O Presidente da República condecora na empresa Internacional Trade Invest. Quarta-feira, o Presidente da República José Ramsey Horta levou-se decreto presidencial número atosida e tunula singhito para reunir-nos singhat condecora na empresa Internacional Trade Invest na oferta Saqib Awan, o Medalha de Mérito no Zenat Aluvijare, o Medalha de Solidariedade de Timor-Leste no Certificado de Reconhecimento. A fina condecoração, o Horta Hateten na empresa Internacional merece esta condecoração. Também contribuímos para desenvolvimento do Timor-Leste e o Cicelo Imposto, e o BOT no Estado do Timor-Leste comparado com a empresa Selup. A senhora Saqib, a minha esposa, a família, a senhora Milena Pires e o Timor-Leste, o que reconhece a sete horas foi a condecoração da senhora Saqib, ao empresário do Guida Internacional Timorense. Sim, mas veja, a senhora, ahou anfeta, todo agora, cidadão, também,화 a provate ao reunião e da lei, a cerimônia é simples, de verdade. Mas veja, se não for um e mais, se continua,arei o Ensa reconhece a família, acho que a companhia, a maior e mais é o Timor-Leste, em 2000. É um cidadão australiano, conhecido, respeitado pela sociedade australiana, investidores. O imposto é um cidadão australiano, conhecido, 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 Eu conheço, nem me calo a cerimônia com o INDN, mas vem fulano de maio 2025, você continua a realizar o ensaio para alotar o reconhecimento e a cerimônia de voto de 20 de maio de união de 2025. Seu bem-empresa Trade Invest, Milena Pires agradece-se ao presidente da república, também foi um reconhecimento bem-em da empresa. O INDN emprega praticamente duzentas, pessoas, é uma ato de rua, não é que eu sinto orgulho de reconhecimento do INDN, de reconhecimento do INDN através da senhora Nilo Awan, não é que o reconhecimento do INDN com a base da empresa e o Timor Trading contribui para o desenvolvimento do Timor-Leste. E a lorongira cliúba se festar o mosfocão de coração ba antigo embaçador Portugal mai Timor-Leste, ane-san Pedro Luiz Batista Moitinho de Almeida, no João Nunga Tramos Pintu, ho grau colar Ordem Timor-Leste. Pedro Luiz Batista Moitinho de Almeida, sa embaçador da Huluc Portugal ba Timor-Leste e atinan riunrua, no João Nunga Tramos Pintu, embaçador Portugal ba Timor-Leste e atinan riunruanen. Augustinho da Costa, Romalo Neves, XMN